Santo, como era no princípio, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó admirável Santo Antônio, tu que amando totalmente o sumo bem, te fizeste homem de oração e procuraste a vida consagrada para vivê-la mais plenamente. Desperta nos cristãos de nossos dias tal amor e tal gesto, que pautados pelo encontro com o Senhor, possamos nos tornar homens de Deus para os homens de hoje. Que busquemos na oração a força para a ação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora com muita fé cantemos a Ladainha, mais uma vez pedindo a intercessão do nosso querido e amado Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Íntimo amigo do bem e do Deus, rogai por nós. Servo da mãe imaculada, rogai por nós. Fim belíssimo filho de São Francisco, rogai por nós. Homem de santa oração, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Amigo da pobreza, rogai por nós. Livro da castidade, rogai por nós. Modelo da obediência, rogai por nós. Amigo da vida oculta, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Despreza a todas as glórias humanas, rogai por nós. Rosa da caridade, rogai por nós. Espelho de todas as glórias humanas, rogai por nós. Despreza a todas as glórias humanas, rogai por nós. Profugnado da fé, rogai por nós. Doutor da verdade, rogai por nós. Batalhado contra toda a falsidade, rogai por nós. Batalhado contra toda a falsidade, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Trombeta do Evangelho, rogai por nós. Converdedor dos pecadores, rogai por nós. Extintador de crimes, rogai por nós. Restorador da paz, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Reformador dos costumes, rogai por nós. Triunfador dos corações, rogai por nós. Auxílio dos aflitos, rogai por nós. Ressuscitador dos mortos, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Destituindo todas as coisas perdidas, rogai por nós. Glorioso, traumático, rogai por nós. Santo do mundo inteiro, rogai por nós. Glória da ordem dos menores, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Alegria da corte celeste, rogai por nós. Nosso amável padroeiro, rogai por nós. Doutor da Santa Igreja, rogai por nós. Patrono dos namorados, Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, só as nossas vozes. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Oremos. Deus nosso Pai, vós nos dáis o exemplo dos santos, para que imitando-os na terra, possamos sempre mais nos assemelhar à imagem de vosso Filho e um dia habitar junto a vós. Concedei-nos, por intercessão de Santo Antônio, vosso fiel servidor nesta terra, a graça que hoje ardentemente vos pedimos. E aí, neste momento, vamos fazer um instante de silêncio para apresentar os nossos pedidos por intercessão de Santo Antônio de Pádua. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair da ação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, com muita fé, cantemos o responsório de Santo Antônio. Se milagre de Jesus dar, recorrer a Santo Antônio, terei surgir o demônio E as tentações infernais Recupera-se o perdido Rompe-se a dura prisão E no auge do furacão Sede o mar Embravencido Todos os males humanos Se molderam e se retiram De todos aqueles que ouviram De ganhados para dor Recupera-se o perdido Recupera-se o perdido Rompe-se a dura prisão E no auge do furacão Sede o mar Embravencido Pela sua intercessão Pela sua intercessão Foge a peste e o erro a morte O fraco torna-se forte E torna-se o inferno Recupera-se o perdido Rompe-se a dura prisão E no auge do furacão E no auge do furacão Recupera-se o furacão Recupera-se o perdido Rompe-se a dura prisão E no auge do furacão Recupera-se o perdido Cede o mar Embravencido Amém. Amém.